Música Esse trabalho, ele comemora os 21 anos do grupo. Eu quis trazer de volta os primórdios do grupo, que era totalmente a capela. Então a gente recuperou algumas músicas muito antigas do repertório, como Ladainhas, Babanzelê, e também trouxe uma série de músicas inéditas que ainda não eram parte do nosso grupo. Namá Parire. Esse título tem um significado que junta dois povos, na verdade. Namá quer dizer força vital, do bom, do malho. E Parire significa beleza, o conceito de beleza para os índios, e Colém, gavião, de Rondônia. Essa junção é o que a gente está buscando aqui. Esse trabalho é um trabalho de pesquisa de várias culturas, e o que mais apaixona a gente é cantar as várias mulheres de vários países diferentes, né? Então o que essas mulheres cantavam quando estavam trabalhando, quando tocavam os seus tambores. A gente está invocando um poder ancestral de mulheres, e isso foi muito forte para nós. São nossos cantos floridos. E eu acho que agora sim a gente faz um trabalho essencialmente feminino. Isso é uma força e é uma delicadeza ao mesmo tempo, né? Todos esses ânimos femininos a gente queria colocar no palco e fazer essa mescla, sempre com as coisas brasileiras também, que dialogam com todas essas culturas, seja o ritmo, a melodia. A gente acabou enfocando muito nos cantos femininos, nas vozes femininas de diversos lugares do mundo. Então a gente tem Mongólia, tem Sul da Itália, tem Espanha, enfim, a gente, Occitane, que é um lugar na França, ou seja, a gente vai fazendo um passeio por essas diversas culturas, principalmente focada nas vozes femininas desses lugares. Toca a gente para fazer e eu acho que toca a plateia também quando ouve, acessa a nossa ancestralidade, alguma coisa assim. A gente vai fazer e eu acho que toca a plateia também quando ouve. A gente vai fazer e eu acho que toca a plateia também quando ouve. A gente vai fazer e eu acho que toca a plateia também quando ouve. Obrigado.